Música Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor Testemunha do amor, és o nosso intercessor Olha, já basicamente 5 horas da tarde desta segunda-feira 29 de junho de 2020 Teríamos um cenário totalmente diferente aqui na cidade de Bacabal Se não fosse a pandemia Hoje estaríamos presenciando a tradicional procissão fluvial Nas águas do rio Meari Em comemoração ao festejo de São Pedro do bairro Trisidela Vale ressaltar também que já há algum tempo Essa procissão já não vinha tendo a participação dos pescadores aqui da cidade Nós que estamos no movimento há bastante tempo A gente vem sentindo isso A colônia e depois com o surgimento do sindicato Dividiram essa situação E a gente percebeu que nem a colônia, nem o sindicato Eles têm se empenhado assim de mobilizar os pescadores a participar da grande procissão de São Pedro Esse, na minha opinião pessoal, é um dos fatores que tem esvaziado a nossa procissão Porque são duas entidades representativas que têm o poder e têm a aproximação com os pescadores Que deveriam estar imbuídos nesse propósito de participar do festejo da parte social, da parte espiritual E também incentivando os pescadores a participar da procissão Mas isso não vem acontecendo E esse ano nós tivemos uma dificuldade a mais Que foi essa pandemia que tem distanciado pessoas a pessoas E isso, a recomendação nossa E a mesma do Ministério da Saúde Da Secretaria de Saúde do município De se manter em casa Então essa dificuldade existe Mas nós estamos aqui, firme, forte Um grupo bem mais reduzido Não vamos fazer a procissão fluvial Vamos fazer a nossa caminhada aqui na rua do Barre Trisdela E mostrando a nossa fé Mostrando que nós estamos vivos na fé Que nós fazemos parte de uma comunidade que precisa de cada um de nós Precisa do nosso padroeiro São Pedro Para continuar fazendo a intercessão Junto ao Senhor Jesus Cristo, por toda a comunidade, por toda a cidade O nosso festejo de São Pedro Que hoje completa 48 anos Dentro desses 48 anos É o primeiro ano Que se comemora diferente Mas nós temos a agradecer a Deus Porque São Pedro Hoje a festa de São Pedro Não se tornou uma festa do bairro Trisdela Mas uma festa que movimenta toda a cidade De Bacabal É o padroeiro dos pescadores É o padroeiro da nossa comunidade Então mesmo nessa pandemia Nós queremos agradecer a Deus Pela oportunidade de estarmos hoje aqui festejando São Pedro, que é o nosso padroeiro Esse que foi pescador Que é o padroeiro dos pescadores E agradecer a Deus Pela vida da Diana Que é coordenadora desta comunidade Que com muito esforço Com a ajuda dos membros Com a ajuda do nosso padre Lauro Nós realizamos o nosso festejo através das redes sociais Agradecer a todos aqueles que colaboraram Mas nós queremos agradecer a Deus por hoje Não é aquela festa que nós gostaríamos de ter Com a procissão no Rio Com a procissão pelas ruas Mas nós vamos sair Encaminhada no carro aqui É passear São Pedro vai passear pelas ruas da nossa cidade Vamos ter um momento Uma encenação lá na beira do Rio Que vocês possam acompanhar Aonde vai ser soltada a lanchinha de São Pedro Mesmo o São Pedro não descer nas águas Mas vamos soltar aqui a lanchinha de São Pedro E agradecer a Deus Viva São Pedro Viva Jesus Cristo E viva todo o povo de Bacabal A gente agradece primeiramente a Deus Aí a gente vem na pessoa do nosso padre Lauro Que ele vai aderindo às nossas ideias Vai nos ajudando E nos fortalecendo também Orientando quando não é correto Então agradecemos a ele E depois a gente agradece ao conselho dessa comunidade Agradecemos a sociedade E o modo em geral Cada um sabe o seu papel Sabe realmente no que contribuiu aqui dentro Tanto na parte da evangelização Como na parte econômica Que nós ainda estamos colocando à disposição A conta da Diocese Catedral de Santa Terezinha Para aquele que não teve a oportunidade de doar Para que possa estar doando Porque afinal de contas Nós temos que continuar mantendo Zelando Por nosso espaço Mesmo que não tenha celebração Então muitos agradecimentos A todos aqueles Que fizeram parte desta festa Seus caminhos Que o Rio vai encontrando Para chegar ao mar Esse que é o importante A fé também vai procurando Seus caminhos O importante é Que nada Em nenhuma circunstância Nos faz perder De vista A motivação Que esse apóstolo São Pedro Nos deixa Manifestar a sua fé Um homem que Cresceu Aprendeu muito com o mestre Em todas as situações da vida Para chegar a uma afirmação Desta fé Assim também A comunidade de São Pedro Aqui do bairro Trisidela Vai aprendendo também Mesmo nesta pandemia A reafirmar sua fé Diante das situações Difíceis da vida Cremos em Jesus Cristo E não é o vírus Que vai nos impedir De manifestar De uma forma ou de outra Essas razões da nossa fé O Senhor lhe confiou Uma missão Minhas ovelhas Apacentai Com cajada Minha igreja Condenai Discípulo Pescador Pedra firme Do Senhor Testemunha Do amor É o nosso Intercessor O amor Nos vem anunciar Com a palavra Do Senhor Nos libertar Pescador De Jesus Do amor Do amor Do amor Do amor Obrigado.